Senhoras e senhores espectadores, muito boa noite, aqui fala o senhor amigo Fernando Evela. Vamos prosseguir nesse popurri de música popular brasileira e música americana, para amenizar, tentar amenizar um pouco, essa crise mundial da Covid-19. Inicialmente, de Maísa, ouça. Ouça, vá viver a sua vida com outro bem. Hoje, eu já cansei de pra você não ser ninguém. O passado não foi o bastante pra lhe convencer que o futuro seria bem grande só eu e você. Quando a lembrança com você for morar, e bem baixinho de saudade você chorar, Vai lembrar que um dia existia um alguém que só carinhos pedir. E você fez questão de não dar, fez questão de negar. Vai lembrar que um dia existia um alguém que só carinhos pedir. E você fez questão de não dar, fez questão de negar. E você fez questão de não dar, fez questão de não dar, fez questão de negar. E você fez questão de negar. Outra música também que me pedem muito pra cantar, Sucesso Castigo. A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer. Briga pensando que não vai sofrer. E não faz mal se tudo terminar. Um belo dia, a gente entende que ficou sozinho. Vem a vontade de chorar baixinho. Vem o desejo triste de voltar. Você se lembra, foi isso mesmo que se deu comigo. Eu tive orgulho e tenho por castigo a vida inteira pra me arrepender. Se eu soubesse naquele dia o que sei agora, Eu não seria este ser que chora. Eu não teria perdido você. Se eu soubesse naquele dia o que sei agora, Eu não teria perdido você. 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 Você. Obrigado.